Música Por todo lado, por toda parte Tudo no mundo, tudo no sol Tem som fraquinho, tem som bem forte É barulho, é barulho Vem passar o ar e o fim da tarde Com garoim, com seus piquinhos Mas tá que manja devagarinho É barulhão, é barulhão E furadeira, e baterneira Boca e despede de cavar Tome doando, foco e colchão É barulhão, é barulhão Quando a mulher passa no prato No sussurro, no buchicho Quando eu instalo o meu dedinho É som baixinho, é barulhinho E sem pensar de cometeria Caiu relâmpago e gravar É barulhão, é barulhão É barulhão, é barulhão É barulhão, é barulhão Se todo mundo aqui presente Bater bem forte a sua voz Eu nunca vi o que me apresce Que a escutada se vai o meu Agora chega de bater palmas Vamos fazer um som diferente Escreve as mãos bem de levinho Escuta só esse barulhinho E se a gente fizer silêncio Sem barulhinho nem barulhão Só dá pra o bem O pensamento E a batida do coração